Oi gente, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu quero fazer a resenha da base da The Ordinary Uma das bases da The Ordinary, eu comprei as duas Faz tempo que eu encomendei esse produto Demorou bastante pra mim fazer a resenha dele Porque ele demorou pra chegar primeiro Porque ficou fora de estoque muito tempo E quando chegou, foi logo antes de eu entrar de férias E eu andei viajando, não sei se vocês sabem Se você assistiu aquele vídeo de se arrume comigo Ou você viu que eu falei que eu ia estar viajando com a minha irmã Então demorou bastante pra mim poder resenhar o produto com calma Porque em viagem e tal, eu achei meio complicado de fazer resenha Porque elas não são as situações normais da vida Em primeiro lugar, em segundo lugar eu quase não usei maquiagem durante a viagem Porque a gente tava visitando muitos lugares Então eu quase não usei maquiagem nesse tempo Só alguns dias mesmo Bom, eu comprei as duas bases, demorou pra chegar A primeira que eu vou fazer a resenha pra vocês hoje É a resenha, a de base de cobertura alta Que eles chamam Coverage Foundation Que eles falam que é alta cobertura E essa aqui vem nessa embalagemzinha preta Vem com uma válvula pump Graças a Deus E a cor que eu comprei foi 3.0Y Eu vou colocar um sódio pra vocês como sempre Em comparação com outras bases A embalagem vem com 30ml de produto E custa Tô conferindo o preço 6.90, ou seja, super baratinho Não é uma base cara Eles dizem aqui que essa base é uma base de alta cobertura Com acabamento semi-mate Pra Europa eles fazem a propaganda de um fator de proteção solar 15 Porque nos Estados Unidos não tem essa informação Que eu acho que 15 é muito pouco pra declarar Mas aqui na Europa tem E eles declararam que é um fator de proteção solar 15 Que é físico de Óxido Dióxido de titânio E são Partículas especiais pra não ficarem pesadas Na pele Eles dizem que essa base foi Formulada pra ser Livre de óleo Ela é livre de óleo E como eu disse Alta cobertura Eles usaram Pigmentos específicos Eu vou colocar tudo aqui embaixo pra vocês Porque eles escreveram um livro Como sempre A original adora colocar informação E eles falaram que Os pigmentos de cor que eles usaram Eles foram desenvolvidos pra Pra ter Pra espalhar muito rápido Ou melhor Pra base espalhar bem Os pigmentos não ficarem pesados E E durar mais tempo E não a juntar Nas linhas de expressões Bom Como eu disse Vocês falaram muito de coisa Vou colocar aí embaixo pra vocês Mas os pontos pra levar Dessa base são Alta cobertura Por causa desse 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 Pigmento específico Ela deveria ter mais Durar mais na pele Mas eles não dizem Que é uma base De alta duração E eles dizem Que é um acabamento Semi mate Como eu disse A cor 3.0 Y é uma cor ótima Pro meu tom de pele Eles também colocaram Na página deles Porque esses pigmentos São especiais Eles são capazes De se adaptar A vários tons de pele E eu realmente Achei que Pelo menos no meu caso Essa Essa base O tom ficou Muito, 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 muito Bom Eu vou colocar pra vocês Aqui embaixo Eu tô vendo aqui Quantas cores são Mas eu acho que são 12 ou 18 cores Mas eu vou colocar As informações certinhas Pra vocês E como eu disse Essa cor 3.0 É ótima pra mim Eu sou uma MC 43 44 Na MAC E ficou super bem Ela se adaptou Muito bem Ao meu tom de pele E realmente Eu não sei o que aconteceu Eu não sei se é Realmente esses pigmentos Específicos Mas essa é uma das bases Que eu tenho Que o tom É o mais certo Pro meu tom de pele Que eu já usei Até hoje Só que vocês vão ver Direitinho Aqui na Eu vou fazer o clipe Como sempre Pra vocês Bom O que eles disseram Que essa base É uma base De alta cobertura Alta cobertura Na minha opinião Essa base É uma base De cobertura Média alta Vocês vão ver Na aplicação Que dá pra ver Algumas coisas Mas é uma média alta Boa E A aplicação Realmente não fica Muito pesada Na pele Não Eu não achei Se você aplicar Só uma apertadinha Na pump Na válvula pump Que eles ofereceram Graças a Deus Funciona muito bem Mas a cobertura Não é Altíssima A cobertura Eu diria É uma média alta Mas pro meu Pra o O meu uso Eu acho A cobertura Boa sim A relação Que eles disseram Que é uma Cobertura Não Que o acabamento É semi-mate Realmente É um acabamento Semi-mate Ele é Pouquinho Siliconado Tenho a impressão E O efeito Não é Matificante Eles falaram Que essa base Não é matificante Realmente Ela não é Matificante Esse semi-mate Eu diria Mais ou menos Não é muito Mate Me lembra um pouco Do acabamento Da base Da MAC Daquela nova Waterproof A nova deles Que eu já Resenhei aqui No canal Pra vocês Tipo O efeito Que tem na pele É realmente Demi-mate Mas Não é pesada Como a base Da MAC Como eu disse Ela é bem levinha Na pele Uma apertadinha Na válvula Pump E a Beauty Blender É o suficiente Pra cobrir Todo o meu rosto Cobre bem Não é a maior Como eu disse Mais uma vez Não é a cobertura Mais alta Que eu já tive Mas é uma cobertura Média alta Boa Que cobre bem Na pele E esse acabamento Demi-mate Eu vou dizer Que semi-mate Que eles falaram É sim Como eu disse Tem um Um efeito Meio siliconado Pra mim No meu Na minha pele Super Hiper ultra oleosa No verão Ela dura Mais ou menos Uma Cinco Quatro Cinco horas Antes de eu ter que Vamos dizer Quatro horas Cinco horas Não Quatro horas Antes de eu ter que Usar Um pó matificante Por cima Mesmo usando pó E depois que eu usar Um pó matificante Ou tirar oleosidade Com um papel De De assentar É o blotting paper Não sei como é a tradução Português disso Aí ela dura Mais umas três Ou quatro horas Mas eu diria A duração máxima Que eu tenho Com essa base São oito horas Ela não Quando depois Das oito Nove horas Ela começa já A se desmantelar Principalmente na área Do nariz Então não é um produto De muito Tipo De longa duração E mesmo assim Também eles não falaram Que é pra ser um produto De longa duração Né Fabiana Não seja chata Mas não dura muito mais Do que oito Nove horas Na minha pele O acabamento É um acabamento Bem bonito Embora a cobertura Seja média alta O resultado É bem natural E eu ia dizer Que assim Esse acabamento É quase luminoso Sem deixar A minha pele Muito oleosa Mas a cor Foi perfeita Esse 3,0 É uma cor Muito, muito, muito Muito parecida Com o meu tom de pele Eu acho que Como eu disse pra vocês Uma das melhores cores Que eu achei O tom Vocês verem aqui Não dá pra ver Diferença nenhuma E eu achei muito Muito bom O tom Ela cobre Relativamente bem É como eles falaram Elas não acentuam Pelo menos Não acentuam As minhas linhas de expressões De expressão As linhas de expressão Vai aprender português Fabiana Toma vergonha Essa cara E falar português direito Bom Voltando ao assunto Ela Ela não acentua As linhas de expressões Esse acabamento Dela é muito bonito Eu achei que o resultado Dela Em geral É um resultado Muito, muito bom Com Com Um jeito De base cara A única coisa Que faltou pra mim Realmente Nessa base No geral Foi A longa duração Porque eu gosto De base Que dure no mínimo 12 horas Mas Mas O efeito Dessa base É um efeito Muito bonito Muito, muito Tô olhando aqui No viewfinder Eu gostei muito Do efeito dela Mas Não é uma base De longa duração Contudo 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 Levando em consideração O tom Que ficou muito perfeito Pro meu tom de pele Ela se espalha bem Não dá trabalho Ela não se Não se separa E se eu Usar um blotting paper Ou um palmatificante No meio do dia Eu consigo aguentar As 8 horas Com ela Sem ela se desfazer Muito Depois das 8 horas Ela estraga um pouco Contudo 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 Eu gostei muito Do resultado Dessa base Essa cobertura Média alta É boa Se você precisar De mais cobertura Você pode colocar Um pouquinho mais Eu tive a impressão Que quando você coloca Uma segunda camada Por cima dela Ela começa a ficar Meio aparente Mas A parte mais interessante Dessa base Que eu achei Foi o resultado natural Com boa cobertura Que Você não vê Muito tempo Tipo assim Muito tempo Você não vê Com muita frequência Em bases Hoje em dia Então Essa base Está aprovada Para os usos Que eu disse Para vocês Específicos Que não é De longa duração Mas uma boa duração Uma cobertura Média alta Esse acabamento Semi mate Não matifica a pele Você tem que usar Um primer Matificante Por baixo Mas o primer Funciona Com ela Eu usei dois tipos De primer Eu usei o deles Que é um primer De silicone E também usei O Step One Da Make Up For Ever Que é um super Matificante Também funciona Não separou Então Está aprovada Está aprovada Não tem que reclamar É uma base sólida Não é a melhor base Que eu usei na minha vida Mas também não é a pior Não tenho nada De reclamar E por R$6,90 Eu acho que são 12, 18 cores Não tenho muito Do que reclamar Do produto O produto está aprovado Tem carinha De base melhor Tipo de produto Mais caro E é só R$6,90 Com uma válvula pump 30ml de produto Eu não tenho o que reclamar Não tenho o que reclamar Está bom Está bom Bom gente É isso A aplicação Vocês vão ver agora E é um produto Que está aprovado Não tenho o que reclamar Dessa base Como eu disse É um produto sólido Com pontos positivos E negativos E pelo preço Está Aprovado 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 Bom gente É isso Muito, muito, muito Obrigada por assistir E a gente se vê No próximo vídeo Tchau 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 Tchau